Música Alterosa Alerta 1ª edição Oferecimento Vero Internet de verdade Muito bom dia pra você que já tá ligado aqui com a gente, ó, na tela da TV que o Mineiro vê nesta quarta-feira Seu Alterosa Alerta 1ª edição já está no ar pra toda a Zona da Mata, Campo das Vertentes E você confere as nossas notícias pela internet agora aí de onde você estiver conectado Você já pode ali acessar o nosso canal, nossa live do YouTube já tá rolando Só você pegar esse link ou esse finalzinho aqui, ó, TV Alterosa Zona da Mata que você já encontra o nosso canal Vou aproveitar e convidar pra que você se inscreva no nosso perfil do YouTube, ative notificações e já deixa um like na live de hoje Você também pode conferir as nossas notícias pelo Facebook, na nossa fanpage também já tá no ar lá o nosso jornal pela internet Até o finalzinho, TV Alterosa Zona da Mata, você encontra a gente lá também no Facebook Pra você utilizar o aplicativo que melhor funciona aí no seu celular, no seu dispositivo O importante é você tá aqui conectado com a gente Já vou adiantando alguns dos destaques que você vai conferir nesta edição de quarta-feira A nossa equipe esteve em São João Del Rey conversando com a polícia civil que investiga um caso de homicídio e ocultação de cadáver, gente Três pessoas foram presas, uma delas pagou fiança porque era suspeita do crime de ocultação de cadáver Outras duas que estariam envolvidas tanto na ocultação quanto no homicídio Permanecem à disposição da polícia e da justiça Você vai saber ali os detalhes, tudo que foi apurado até esse momento sobre este caso O corpo do homem que foi morto foi encontrado na última sexta-feira em uma casa no bairro Colônia do Marçal, em São João Del Rey E essa casa, gente, é do pai de um dos suspeitos de envolvimento no crime Vão falar também sobre o preço dos combustíveis Você sabia que uma pesquisa da ANP, ela revelou que o juiz de fora está aí entre, né, o valor final para o consumidor Está entre as cidades mais caras de Minas Gerais para poder abastecer Vão falar sobre isso, vão falar também sobre uma audiência que discutiu o preço do combustível ontem aqui na Câmara Municipal de Vereadores E além da preocupação com os combustíveis, vão falar também de Carnaval, gente A Prefeitura de Matias Barbosa cancelou o Carnaval no ano que vem, de 2022 Morador de Matias Barbosa que estava ali já imaginando que ia cair na folia Já sabe que por lá não vai ter festa A Prefeitura anunciou que o Carnaval vai ser cancelado E já que nós entramos no assunto do Carnaval, a nossa pergunta é essa hoje Corre no nosso Instagram, nossa arroba já está aqui, ó, arroba TV Alterosa Zona da Mata Vai nos nossos stories e a gente quer saber de você que está aí me assistindo De Matias Barbosa ou não, das outras cidades da nossa região Se você pretende participar das festas de Carnaval agora, ó, em 2022 Responde sim ou não, daqui a pouquinho a gente traz detalhes da situação lá em Matias Barbosa O que motivou a Prefeitura a tomar essa decisão E também vamos revelar o que a maioria do nosso internauta respondeu sobre isso Será que a maioria das pessoas vai ou não cair na folia? Renanzitos, meu amigo, você vai participar do Carnaval em 2022 se tiver festa? Está animado? Já comprou o pacote? Ainda não, né? Renanzitos está assim ainda, querendo saber como é que vai ficar a pandemia A gente está num momento bom, mas até o Carnaval é quando? Fevereiro ou março? A gente não está sabendo direito E duas respostas diferentes aqui É em fevereiro ou março, tem que atualizar o calendário Até lá tem muita coisa pra poder acontecer De fato é difícil saber o que a gente vai fazer em 2022, né? Enquanto você vai participando da nossa enquete Eu já vou adiantando os destaques de hoje Um homem foi preso, gente, em juízes de fora Suspeito de cometer estupro na cidade de Santa Rita do Sapucaí Que fica na região sul de Minas Gerais Essa prisão aconteceu na manhã de ontem E o crime foi praticado no dia 11 de novembro O suspeito de 52 anos é investigado Pela prática de estupro e importunação sexual Depois de investigações feitas pela delegacia de Santa Rita do Sapucaí Foi feito um pedido de prisão preventiva desse suspeito A prisão foi feita em juiz de fora A cidade onde o homem mora Com apoio aí da delegacia regional da Polícia Civil Foi localizada também, gente, foi localizada a roupa Que o suspeito teria usado para poder praticar esses crimes O homem foi levado para o sistema prisional Vamos ouvir aí o que disse a delegada A Polícia Civil de Minas Gerais Efetivou o cumprimento de um mandado de prisão preventiva Em desfavor de um indivíduo de 52 anos de idade Morador da cidade de Juiz de Fora Que no início do mês de novembro deste ano Deslocou-se até a cidade de Santa Rita do Sapucaí Onde cometeu em sequência Dois crimes contra a dignidade sexual de duas mulheres Sendo um estupro e uma importunação sexual De posse dessas informações A Polícia Civil instaurou o inquérito policial E ao final dele nós representamos Pela prisão preventiva do investigado Na data de ontem Uma equipe da delegacia de Santa Rita do Sapucaí Deslocou até a cidade de Juiz de Fora E em conjunto com policiais civis Da delegacia regional de Juiz de Fora Conseguiu na data de hoje Localizar o investigado E dar cumprimento a sua prisão O investigado estava em sua residência Onde também foi cumprido o mandado de busca e apreensão Nós logramos isto em apreender A roupa que ele estava utilizando Na data do crime Bem como o seu aparelho celular Que será periciado Para auxiliar nas investigações É uma prisão importante Que mostra o trabalho integrado Da Polícia Civil A regional da Polícia Civil Que comandou essa investigação O crime aconteceu Na cidade de Santa Rita do Sapucaí Que fica no sul de Minas No dia 11 de novembro E o suspeito foi preso Gente Ontem Durante o dia Aqui em Juiz de Fora Cidade em que ele reside Você viu que a roupa Mesma roupa Que ele utilizou No cometimento desse crime Foi apreendida ali Também pela Polícia Civil Durante essa ação Agora a gente vai te contar O que está acontecendo Lá em São João del Rey No Campo das Vertentes A Polícia Civil está investigando Um caso de homicídio E ocultação de cadáver Gente A nossa equipe esteve lá Conversou com a delegada Que está à frente Dessas investigações O corpo do homem De 47 anos Foi encontrado Na última sexta-feira Numa casa Que fica no bairro Colônia do Marçal Em São João del Rey E essa casa Gente Ela é do pai De um dos suspeitos De envolvimento Nesse crime Três pessoas Foram presas Você vai acompanhar Os detalhes Agora aqui comigo Na tela do Alerta O corpo de Elbert Serqueira Da Costa De 47 anos Foi localizado Na última sexta-feira Ele estava Enterrado Em uma cova rasa Aberta No terreno Da casa Do pai De um dos suspeitos No bairro Colônia do Marçal Em São João del Rey O homem Desapareceu Em 16 de novembro Foram três dias Até encontrá-lo Morto A polícia civil Chegou ao local Depois de um processo Investigativo Dias antes A namorada De Elbert Procurou a delegacia Afirmando ter sido Vítima de sequestro Seguido de estupro A polícia civil Tomou conhecimento No dia 14 de novembro Que teria acontecido Um sequestro E um estupro Aqui na cidade São João del Rey Praticados contra uma mulher Durante as investigações A gente tomou conhecimento Que o namorado Dessa mulher Encontrava-se desaparecido E desde o dia 16 Os familiares dele Não tinham mais notícia dele Durante a apuração A história mudou Foi constatado Que Elbert Saiu de Barroso Cidade onde morava Para encontrar a namorada E que Quando estavam Na casa dela Foi dopado E morto Por esganadura O amante da mulher Teria ajudado Segundo a polícia civil O homem Usou um cinto Para causar o enforcamento Nós conseguimos Constatar Que no dia 16 de novembro A vítima Teria estado aqui Realmente Na cidade de São João del Rey Na casa da namorada E no local Teria comparecido Um segundo indivíduo Na mesma noite Do dia 16 Essa mulher E esse segundo indivíduo Teriam colocado Um objeto Que até então Não era identificado No porta-malas Do veículo da vítima E na quarta-feira de manhã No dia 17 Um outro homem Teria retirado O veículo do local Realizamos busca Trabalhos periciais Na casa dessa mulher Os trabalhos periciais Constataram a presença De sangue Em vários cômodos Da casa Nós também tomamos Conhecimento Que essa mulher Teria descartado De forma suspeita Dos sacolas de lixo Numa região central Da cidade Nós conseguimos Arrecadar Esses objetos Eram roupas Da vítima Os familiares Dele Reconheceram as roupas E por meio De trabalhos periciais Também A gente constatou A existência De sangue humano Durante as investigações A gente conseguiu Identificar esses homens Esses suspeitos Vizinhos da suspeita Não quiseram gravar Entrevista Mas informaram Que todos Se surpreenderam Com o homicídio Ela morava Nesta rua Do bairro Vila Belisário Há cerca de sete meses De acordo Com a polícia civil O casal Se conhecia Há pouco tempo Aproximadamente Há um mês Eles teriam Se conhecido No trabalho Os dois Eram técnicos De enfermagem Aqui nessa unidade De pronto atendimento No bairro Caieiras Em São João del Rey Os dois foram presos Em flagrante E tiveram a prisão Preventiva Decretada pela justiça O homem Que disponibilizou A casa Para ocultar O cadáver Pagou fiança E foi liberado No dia Do encontro Do cadáver Que eles confessaram Com a confissão A gente conseguiu Então encontrar O cadáver Que estava No quintal Da residência De um deles A motivação Ainda deve ser Esclarecida As investigações Continuam A gente ainda deve Colher mais elementos Para que seja Esclarecida Motivação E outros pontos Ainda não esclarecidos Acompanhar aqui na tela Do Alerta O avançar Dessas investigações Porque é um crime Que chama a atenção Você viu ali Que a vítima E a namorada Suspeita De homicídio E também Da ocultação Do cadáver A gente se conhecia Há apenas um mês Ele seria oficialmente O namorado Dessa suspeita Mas tinha um amante Também na história Que é o outro suspeito Em um mês De relacionamento Dá tempo Para ter Toda essa trama Envolvendo essas pessoas Com o namorado Com o amante E o casal ali A suspeita Mas aquele que seria O amante dela Já tramando a morte Desse homem De 47 anos A morte aconteceu Na casa dela Em São João del Rey O homem que morreu É morador da cidade De Barroso Que fica ali na região Vizinha A São João del Rey Barroso Que é vizinha De verdade De Barbacena Você viu Que o crime Aconteceu em novembro Três dias depois A polícia Encontrou o corpo Do Helbert De 47 anos Na casa Do pai Do suspeito Que fica no bairro Colônia Do Marçal Onde você viu ali As imagens Desse encontro Quando a polícia Se viu Durante as investigações E o cumprimento De mandatos Localizou esse corpo Estava em Cova Rasa E os detalhes Dessa investigação A suspeita ali Que teria descartado Sacolas de lixo De maneira também Que despertou A curiosidade Das pessoas Em outros pontos Da cidade De São João del Rey E é claro Quando a gente vê Um crime Com essa violência Com esse tipo De motivação Que a gente Não consegue Compreender A gente quer Acompanhar O fio dessa história E você vai sempre Ser informado Aqui com a gente Na tela da TV Que o Mineiro vê Você viu Que a nossa equipe Esteve em São João del Rey Conversou com a delegada E seguiu os passos Dessa situação Foi no bairro Onde a suspeita mora Mora há pouco tempo Inclusive Há poucos meses Lá Os vizinhos Teriam ficado Surpresos Com essa situação Também o local Onde os dois Onde vítima E suspeito Se conheceram E onde trabalhavam Os dois Trabalhavam na área Da saúde Numa unidade De pronto atendimento Em São João del Rey Você está vendo ali Essa situação Gente Olha só Só detalhando Aqui detalhes Os dois suspeitos De envolvimento No crime A mulher e o homem Os dois eram técnicos De enfermagem Trabalhavam na UPA Que você viu As imagens ali Que fica num bairro Caissaras Em São João del Rey E se conheceram Há um mês E os dois Teriam ali Tramado a morte Do companheiro dela Que era morador de Barroso O homem De 47 anos Que você está vendo Nas imagens Agora aqui com a gente Vamos seguindo aqui Com mais detalhes Mais informações Nessa quarta-feira Gente Olha só Vai a júri popular Em Juiz de Fora O primeiro caso De homicídio Motivado Por razões homofóbicas A tramitar na justiça Aqui na cidade Deixa eu conversar Com a Laís Possani Que tem uns detalhes Ali sobre esse caso Laís Bom dia pra você Minha querida Bom dia pra você Boia Bom dia pra todos Isso mesmo O juiz do tribunal Do júri Decidiu Que esse rapaz De 19 anos Vai a júri popular Por homicídio Qualificado E também por furto Ele negou A possibilidade Desse acusado Responder E aguardar Esse júri popular Em liberdade E aí ele tomou Essa decisão Baseada Na denúncia Do Ministério Público No depoimento De testemunhas E até na confissão Do próprio réu Lembrando Como você disse Esse é o primeiro caso Que tramita na justiça De homicídio Motivado Por questão Homofóbica E como você tá vendo aí Já tem imagens Nós acompanhamos Esse caso De perto E eu vou relembrar Pra você Essa história Boia Foi no dia 28 de março Deste ano Que esse homicídio Aconteceu A vítima Ari Lopes da Silva O que que aconteceu? No documento Feito pelo Ministério Público Esse acusado Ele confessa O crime Ele disse Que estava Em um bar No bairro Monte Castelo Junto com o Ari Fazendo uso De bebida alcoólica E depois A vítima E o acusado Foram pra esse lugar Que você tá vendo Que é a kitnet Onde o Ari morava A vítima E aí Lá nesse local O Ari teria Feito Uma proposta Pra que os dois Mantivessem Em relação sexual E aí O acusado Disse Que ficou Muito irritado Com essa proposta E acabou Agredindo A vítima O Ari Ele Teve Múltiplas lesões Pelo corpo E o acusado Chegou a fugir Usando a moto De Ari E trancou O homem Lá dentro Daquela kitnet Boia E isso fez Com que ele Demorasse A ter E dificultasse A fazer o pedido De socorro Então Quando ele chegou No hospital Ele não conseguiu Resistir aos ferimentos E acabou Morrendo E aí De acordo Com o juiz Do tribunal Do júri Doutor Paulo Tristão A defesa Do acusado Pode pedir Recorrer Dessa decisão Do júri popular E com certeza A gente continua Acompanhando Esse caso Que é emblemático Pra justiça De juiz de fora Lembrando O primeiro caso A tramitar Na justiça De um homicídio Com motivação Homofóbica Aqui na cidade Certo E uma morte Que teria acontecido De forma Muito violenta Não existem Motivos Que justifiquem Um crime Como esse Que tem ali Teve uma decisão Inicial De ir A júri popular E como Laís Possani Contou pra gente Aqui A defesa Pode recorrer Sobre essa Forma De julgamento Laís Minha querida Já mudando de assunto Estava com saudade De você aqui No vivo comigo Você estava corrida Ontem você estava Lá em São João Del Rey Chego aqui No encontro mais Laís Está sempre na rua Correndo atrás Das notícias Bom ter você Aqui comigo No jornal ao vivo De novo Igualmente Depois aqui Dessa conversa De compadre Com a minha querida Laís Possani Eu emendo Em um recado Bacana pra você Você está precisando Trocar os pneus E fazer manutenção Do seu carro Então se liga Nesse recado Do meu amigo Douglas Da Impacto Prime Ele está trazendo Novidades incríveis E condições especiais Pra você Olá meu povo De Juiz de Fora E região Que está aqui No alterosa alerta Impacto Prime Chega pra você Com ofertas especiais É isso aí A maior rede De centro automotivo Do país Agora em Juiz de Fora Temos amortecedor Suspensão Alinhamento Balanceamento E trago especial Pra você Que está agora Assistindo o nosso Amortecedor Remano faturado Com dois anos De garantia R$ 49,90 A peça Também temos novos Com dois anos De garantia Você que precisa Da troca de óleo A mais barata De Juiz de Fora E região 15W40 R$ 19,90 O litro Parcelando tudo Em dez vezes Segundo em todos Os cartões de crédito E é a única Na cidade Que dá um ano De garantia Em todo o serviço Então corra Avenida Brasil 2 e 100 Pegue o telefone Ligue 0800 100 7575 Pensou pneu Pensou impacto Venha É isso aí Pega o telefone Ligue agora mesmo O número ainda está Aqui embaixo É 0800 Até ligar É fácil Ligue agora Faça seu orçamento E se surpreenda Pensou pneu Pensou impacto Prime E seguindo aqui Um homem De 22 anos Foi preso Por tráfico de drogas Isso aconteceu Na madrugada Desta quarta-feira Gente Perto ali Da praça Do bairro Santo Antônio Aqui em Juiz de Fora Segundo informações Da polícia civil O homem Ele escondia Porções de drogas Em buracos De um muro Perto desta praça Você está vendo As drogas aí Que já foram Apreendidas Pela polícia Com ele Foram encontradas 185 pedras de crack 15 papelotes De cocaína Toda droga Já embalada Para venda Essa operação Da polícia civil Recebeu o nome De Clariou O delegado Responsável Pela prisão Do suspeito Falou mais Sobre esse caso Vamos assistir Após o levantamento Da equipe De investigadores Que apurou Que o suspeito Escondia cargas Contendo drogas Em seu interior Em buracos falsos No muro Situado próximo A praça do bairro Santo Antônio Então realizamos Campana Na madrugada De hoje Próximo A esse local Onde ele Expondia as drogas No momento Que ele Estava retirando Essas drogas Nós realizamos A prisão Frisa-se que Esse indivíduo Realizava A mercancia De drogas Na praça Principal Do bairro Que é frequentado Por diversas Pessoas de bem Como crianças Idosos Pessoas moradores Ali do bairro Essa não é a primeira ação Que realizamos No bairro Santo Antônio Realizamos somente Nesse mês Três ações Naquela localidade Com grande quantidade De drogas Apreendidas Na data de hoje Foram apreendidas 185 pedras De crack Bem como 15 papelotes De cocaína E o suspeito Foi preso E encaminhado Ao sistema Prisionado É mais uma prisão E apreensão Importante Aqui ligado Ao tráfico De drogas Em juízo de fora Nesse caso Ali você viu As drogas Estava tudo ali No murinho Que fica perto Da praça Do bairro Santo Antônio Onde a polícia Encontrou ali Essas centenas De porções De drogas Mas vamos aqui Emendando Em mais um destaque De hoje A polícia civil Abriu investigação Contra um casal De jovens Que foi preso Suspeito De maus tratos A uma criança De dois anos De idade Agora No último fim De semana Na cidade De São João Nepomuceno Deixa eu conversar De novo Com a Laís Possani Que tem os detalhes Ali sobre Essa situação E crime Com conta criança Ainda mais de dois anos É algo que sempre Mexe com a gente Né Laís Mexe sim Boia Sobretudo Dos suspeitos Suspeito Mãe Do menino Que tem 21 anos E o padrasto Que é um rapaz De 19 anos Aí eu vou te contar Essa história Que foi repassada Pra gente Pela polícia civil O que aconteceu Os dois Suspeitos Né Um casal Mãe O padrasto Do menino Levaram Levaram Essa criança Pra um posto De saúde Falando Que ele Tava muito Fraquinho E vomitando E aí A equipe Médica Fez Os procedimentos Padrões E perceberam Que ele Tava com Ferimentos No pescoço E alguns E alguns Rostos Pelo Corpo E conseguiram Constatar Que ele Foi vítima De maus tratos E aí Imediatamente Eles acionaram A polícia Militar E durante Esse período Curto Até a chegada Da polícia Militar Boia Algo Mais chocante Ainda Uma das Enfermeiras Desse local Ela flagrou O padrasto Colocando O rostinho Dessa criança De dois anos Contra a cama Pra tentar Asfixiá-lo E aí Os dois A mãe E o padrasto Foram presos Em flagrante E esse rapaz Ele disse Que teria Usado maconha Antes Na porta Desse posto De saúde E o que teria Em tese Segundo ele Motivado Feito com que Ele tomasse Esse tipo De atitude Mas nada Disso Justifica Um crime Horrível Como esse Lembrando Que aí A polícia Militar Acionou O conselho Tutelar E a guarda Dessa criança De dois anos Foi pra uma tia Espero Que fique tudo bem Que a polícia Com certeza Continua Essas investigações Pra elucidar Qualquer coisa E que a justiça Seja feita Né Boia Com certeza Só de chamar A notícia Aqui A gente já tinha Entendido a gravidade Do caso Depois com os detalhes Além da ligação O bebê Era filho Da mulher Envolvida Enteado Do homem Envolvido E esse suspeito Teria tentado Gente Dentro da unidade De saúde Enquanto se aguardava A chegada Da polícia militar É isso Né Laís Enquanto se aguardava A chegada Da polícia militar Teria tentado Asfixiar A criança Ele negou Viu Ele negou Ali pra polícia Que estava Estaria tentando Matar Essa criança Os dois negaram O padrasto E a mãe Negaram Que tivessem Cometido Qualquer tipo De maus tratos Mas Segundo a polícia Civil Uma própria Enfermeira Ali daquela unidade Viu Esse padrasto Colocando o rosto Da criança Prensado Na cama Sim, e agora a polícia Vai seguir Essa investigação Pra poder Elucidar Todas essas questões Esclarecer Todas essas dúvidas E você vai ser informado Aqui com a gente Deixa eu seguindo aqui Porque olha só A Prefeitura De Juiz de Fora Lançou ontem Um ponto De acolhimento Da saúde Gente Que vai atender Mulheres lésbicas Bissexuais E transexuais Lá essas mulheres Vão ser direcionadas Por uma equipe Qualificada Ao atendimento Médico específico Do qual Elas necessitam Então vamos assistir O ponto de acolhimento Da saúde Para mulheres LBT Vai funcionar Dentro da casa Da mulher De segunda A sexta-feira De oito da manhã Às cinco horas Da tarde O principal objetivo É a garantia Do direito À saúde Reconhecer Que a opressão A discriminação A exclusão Elas adoecem Elas podem adoecer As pessoas É fundamental Para que a gente Reconheça Que existem Várias formas De vida Então hoje A gente construindo Esse espaço Que é um espaço De acolhimento A gente quer Evidenciar Que para nós É fundamental Garantir o direito À saúde A todas as pessoas Nasce uma semente Que tem que florescer De políticas públicas Para as mulheres Todo tipo de mulheres Agora principalmente Das mulheres Lérgicas Bi E trans Que tem Um tratamento Muito preconceituoso Então esse acolhimento Aqui Ele é fundamental Para que essas Mulheres Elas possam Se sentir acolhidas E ter a sua saúde Tratada da forma Como merecem O atendimento Já começa A partir desta quarta-feira Aqui Mulheres Lésbicas Bissexuais E transexuais Vão ser atendidas Por psicólogos E uma equipe Capacitada Que é responsável Por fazer o encaminhamento Para o atendimento médico As mulheres LGBTs Elas podem procurar A casa da mulher Que elas serão Acolhidas Por uma psicóloga Que tem uma formação Voltada Para essa temática E aqui Será um ponto De referência Para os encaminhamentos A princípio Só voltados Para a saúde Das mulheres LGBTs Dandara É mulher Trans E servidora pública Na área da saúde Segundo ela Casos de mulheres Lésbicas Bissexuais E transexuais Que deixam De receber Atendimento médico Por medo São mais comuns Do que se imagina Por se sentirem Constrangidas Ao serem chamadas Por pensarem Que falar Que é uma mulher trans Elas vão receber Um atendimento diferenciado Mulheres lésbicas Também são muito Violentadas na saúde Mulheres lésbicas Evitam se consultar Tem mais casos De câncer de colo de útero Por conta disso Porque o exame Já é um exame Extremamente invasivo O que a gente faz É tentar ampliar O atendimento de saúde Para garantir Maior qualidade de vida Para essas pessoas Para Dandara O acolhimento É fundamental Para evitar O adoecimento Da população LBT E até mesmo O aumento Das taxas de mortalidade Então o espaço De acolhimento Eu acho que ele é importante Primeiro Para o atendimento Em saúde Dessas mulheres Para que essas mulheres Não morram mais cedo Por conta de agravos Na sua saúde Por conta do atendimento Que essas pessoas atendem E eu acho que também Esse ponto de acolhimento Ele vai ser fundamental Para a gente levantar Dados na cidade A respeito do atendimento Das mulheres LBT Então se tem alguma Unidade de saúde Unidade básica de saúde Que fere o direito Dessas pessoas E a gente começa A atender muitas pessoas Dessa unidade de saúde aqui Vai servir para que a gente Faça um diagnóstico E leve Um sistema de educação Em saúde Para aquela unidade Para ela respeitar O atendimento Dessas pessoas É todo o espaço Que vai tratar O ser humano Com dignidade E atendê-lo Dentro das suas especificidades Principalmente no tocante A saúde Que é algo tão sensível E tão necessário Todo trabalho Nessa direção É sempre bem-vindo E é sempre louvável Que existam aí Sempre mais núcleos De atendimento A saúde De atendimento A necessidade Das pessoas Independente Da situação delas E que tenham ali Condição De serem atendidas Com dignidade Por pessoas Que tenham conhecimento Das suas necessidades Específicas Para que todo mundo Possa viver E não só sobreviver É direito de todos nós Vamos seguindo aqui Depois dessa notícia Agora com uma dica Para você Que quer mudar de vida Deixa eu colocar Minha máscara Que eu não estou sozinho Aqui no estúdio Deixa eu conversar Com a minha amiga Hoje quando eu vi Essa lindeza da Bárbara Mel Eu falei assim Ela está disfarçada Não está parecendo um docinho Olha só Com essas cores É a quente Bárbara Mel Um docinho Um docinho Que pessoal Bom dia Bom dia Bom dia minha querida Bom dia Bom dia para você Que está acompanhando O Alterosa Alerta Eu estou chegando Com a proposta Também bem doce Olha só É gente Mais uma oportunidade Maravilhosa Para você mudar de vida Porque no JF da Sorte Agora deste domingo Dia 28 Já tem uma bolada Em dinheiro te esperando Só no quarto prêmio Já tem 70 mil reais E ainda 5 mil reais Nos três primeiros sorteios Dez giros da sorte De mil reais cada E a melhor parte Que agora É edição especial Dupla chance A sua chance em dobro Em todos os sorteios Olha que maravilha gente Duas chances aí Para você garantir esse prêmio 70 mil reais Tenho certeza Bárbara Tem muita gente Que está nos assistindo Que precisa desse dinheiro Para resolver um montão De problema Como que a nossa audiência Faz para comprar o título JF da Sorte agora É muito simples Já aproveita o QR Code Que está aqui na tela Baixe agora mesmo o aplicativo Aí de casa Sem perder tempo Com pagamento também Facilitado através do Pix Ou procure o ponto de venda Mais próximo de você Tem ponto de venda Espalhado em Juiz De fora e região Com certeza você vai encontrar Um lugar que você vai conseguir Comprar rapidinho O seu título Concorrer a esses prêmios E no JF da Sorte Além de mudar de vida Com esses prêmios A pessoa também Deu a oportunidade De mudar a vida De outras pessoas É isso mesmo É você contribuindo Diretamente com a Pai Brasil Fazendo o bem E cedendo o direito de resgate Tá certo então Então vamos participar Porque JF da Sorte Quer ganhar Compre já É isso aí Obrigado minha querida Um grande abraço Depois desse recado Vou seguindo aqui Com você que está comigo Na tela da TV Que o Menino vê Vou para o intervalo Você continua aí Que eu volto no instante Uau Nova temporada de descontos Unimed Juiz de Fora Traz o seu plano Para a Unimed Aproveita Descontos em todos os planos Simples assim Descontão para todo mundo Vá à loja Chama no Zap Mas vem logo 5, 10, 15% Ou mais Em todos os planos Empresa tem desconto maior ainda Acelera É por tempo limitado Unimed Juiz de Fora A Autoescola Andorinha Te leva na direção certa Daqui você sai dirigindo moto Carro e ônibus Temos pacotes promocionais Para todas as categorias E parcelamos em até 18 vezes No cartão Autoescola Andorinha Há mais de 50 anos Realizando sonhos Vem comigo Avenida Francisco Bernardino 743 Centro Juiz de Fora Telefone 32 32150152 Super descontos Tudo muito barato É a Black Week Super Mais Só nesta quarta Patinho reserva Quilo 32,98 Feito de frango real Quilo 10,99 Farinha de trigo Boa sorte 2,99 Amacete candura 2 litros 4,79 Black Week Super Mais O novo Portal AI Une a credibilidade Que você conhece Com mais velocidade E milhares de conteúdos Que são a sua cara Agora você pode acompanhar Seus canais favoritos Em destaque E ver notícias da sua região Diretamente na página principal Ascente uai.com.br E descubra o nosso mundo Portal AI A informação com o Sotaque de Minas Investir e morar bem É escolher um imóvel Da Construtora Alfeld Residencial Parque Bairu 4 Dois quartos com suíte Elevador Garagem E varanda gourmet Cobertura Três quartos Dois suítes Com varanda gourmet E duas vagas de garagem Próximo da praça Residência Santa Terezinha 2 Apartamentos Com dois quartos Suíte Elevador Varanda gourmet E garagem Coberturas Três quartos Dois suítes Com duas vagas Construtora Alfeld Acesse nosso site Você está assistindo Alterosa Alerta Primeira edição Oferecimento Vero Internet de verdade Já de volta com a sequência Do seu Alterosa Alerta Primeira edição E as notícias Da nossa região Um acidente envolvendo Seis veículos Foi registrado Na tarde dessa terça-feira Num ponto Gente da BR-116 Ali na região De Leopoldina Segundo informações Que foram repassadas Para nossa equipe Pela Polícia Rodoviária Federal Uma caminhonete Ela teria cruzado A pista No momento Indevido O que fez ali Com que os outros Veículos freassem De forma brusca E colidissem Ainda de acordo Com a PRF Ninguém ficou ferido Nesse engavetamento Apesar do estrago Que foi provocado Ali em alguns dos carros Você confere agora Ali imagens preocupantes Você vê um carro Assim embaixo Entrando na parte De baixo De um caminhão A gente fica logo Preocupado Em todos os seis Veículos Envolvidos No acidente Havia apenas Um ocupante Os policiais Eles controlaram O trânsito Em meia pista Até a retirada Dos carros Desse ponto Da BR-116 Então apesar Do engavetamento A quantidade De veículos Envolvidos E as imagens Impressionantes Só tivemos pessoas Ali com ferimentos Leves Nessa situação Vamos para mais uma notícia De hoje Um homem Que não teve A idade divulgada Ele foi preso Foi preso Em flagrante Sabe o que ele estava fazendo? Ele tentava arrombar Um caixa eletrônico Ontem à noite Noite de terça-feira Em Andrelândia Laís Possani Conta para nós Essa história aí Isso mesmo A polícia militar Ela soube desse fato Depois de uma denúncia anônima Falando que um homem Estaria abaixado Dentro de uma agência bancária Suspeito Estranho E quando a polícia militar Chegou no local Realmente viu Que esse homem Estava perto de um caixa eletrônico Com várias ferramentas Perto dele E que ele realmente Tinha conseguido Abrir o caixa eletrônico Mas não Chegado ao compartimento Das cédulas E aí O que a polícia militar Informou para a gente Que foi a motivação Dessa tentativa de furto O homem teria dito Que ele precisava Pagar Algumas dívidas E por isso Estava tentando Pegar o dinheiro Que estava lá No caixa eletrônico Só que aí Deu ruim para ele A polícia militar O prendeu em flagrante E levou para a delegacia Olha só Agora as dívidas Vão aumentar ainda mais Porque além das dívidas Que ele teria dito Para a polícia Que tinha Tem agora as dívidas Com a justiça Você viu que ele conseguiu Até meio que abrir ali Mas não chegou até o dinheiro Foi flagrado antes Está certo Laís Valeu mais uma vez Pela parceria E pelas informações Vamos falar agora Do combustível Gente Está difícil Abastecer o carro Eu tenho tempo Que eu não abasteço Completo Vou assim De dinheirinho Em dinheirinho Esperando o valor baixar Está preocupando Muita gente isso E a gasolina Em Juiz de Fora Ela já custa Ao consumidor final Quase R$ 7,50 Isso de acordo Com o levantamento Que foi feito Pela ANP Que é a Agência Nacional De Petróleo Gente De acordo Com esse levantamento Esse valor aí R$ 7,50 Em média Faz com que Juiz de Fora Seja a cidade De Minas Gerais Com preço médio Mais caro Na hora De abastecer 41 municípios mineiros Foram pesquisados E a nossa equipe Acompanhou ontem Uma audiência pública Que aconteceu na Câmara Municipal E discutiu aí O preço dos combustíveis E o tabelamento Desses valores Em diferentes postos De Juiz de Fora Segundo o levantamento Feito pela Agência Nacional De Petróleo Entre os dias 7 e 13 de novembro O preço final Na bomba Ele varia pouco De posto Para posto Apenas R$ 0,30 Seria essa variação Vamos assistir A reportagem Os vereadores Criticaram esse alinhamento De preços na cidade E por isso O preço da gasolina Foi tema De audiência pública Há historicamente Tipo uma carterização Dos preços De Juiz de Fora Inclusive já fizemos Várias investigações Ministério Público O PROCON Em legislações E legislaturas passadas Foram feitas também Audiências públicas Discussões Mas nunca avançamos De que esses postos Fossem notificados E multados Agora existe Uma questão De nível nacional O preço realmente Aumentou Mas por que Aumentou mais Em Juiz de Fora Do que nos outros municípios Juiz de Fora Está de mais cara De Minas Gerais Quer dizer Então existe Uma combinação De preços Entendeu E existe Na realidade Muitos postos Na mão De poucos proprietários E isso você concentra O preço A gente observa Que além do preço Ser acima Do preço praticado Nas cidades vizinhas Há uma uniformidade De preço Entre os postos De combustível De Juiz de Fora No ano de 2020 No primeiro semestre Por exemplo As refinarias Reduziram o preço Do combustível Em 52% E Juiz de Fora Não teve essa redução Essa redução Não chegou No bico da bomba Este ano agora Com o preço Da gasolina Batendo acima De 7 reais O que a gente Observa Que o Juiz de Fora Hoje Em 23 de novembro De 2021 É o maior preço Médio da gasolina Em Minas Gerais É 7,71 Na média Juiz de Fora É o preço Mais elevado Do estado Mas se pesquisar A economia Ao encher o tanque Pode chegar A 30 centavos Por litro De acordo Com a última pesquisa Da Agência Nacional De Petróleo ANP A gasolina Mais barata Em Juiz de Fora Pode ser comprada A 7 reais E 19 centavos Já mais cara Chega a quase 7,50 Em outubro Juiz de Fora Apresentava o preço Médio da gasolina A 6 reais 8,88 Já de acordo Com a última pesquisa Da Agência Nacional De Petróleo Apresentada Durante a audiência Pública Aqui na Câmara Municipal A cidade possui A gasolina Mais cara Do estado Saindo da bomba 7 reais E 49 centavos Sobre a possibilidade De cartel O PROCON De Juiz de Fora Informou Que o poder De investigar É do Ministério Público O órgão Tem feito Periodicamente Operações Depois de denúncias De consumidores A ação Consiste em coletar Preços Em diferentes postos E identificar Se há ou não A prática De preços abusivos O PROCON Ele estruturou Um departamento De estudos E projetos Que hoje Conta com 10 Pessoas Que atuam Na informação Na coleta De preços E informação A população A cartelização Ela demanda A prova Do conluio Entre os postos Eventualmente Na fixação Dos valores E esse tipo De prova Ela é uma prova Que demanda Muitas vezes Uma investigação Criminal Quebra de sigilo Telefônico E o PROCON Ele não tem Essa competência A competência Do PROCON É estritamente Administrativa Por isso Que o PROCON Ele atua Na coleta Na planilhamento Desses dados Mas Quando chega Nesse determinado Ponto Ele encaminha Para os órgãos Competentes Ainda na audiência Os vereadores Questionaram O fato De Juiz de Fora Ter preços Mais caros Que cidades Vizinhas Como por exemplo Santos Dumont Leopoldina Barbacena De acordo Com a lei De crimes Contra a economia Popular A cobrança É considerada Abusiva Quando os Revendedores Praticam margem Acima de 30% De lucro O superintendente Esclareceu Que até o momento Não houve indícios Que isso aconteça Aqui em Juiz de Fora Você viu Que a partir Da audiência Pública Vão ter Algumas ações Que vão seguir E a gente Vai acompanhar Esses casos E de acordo Com a assessoria Da Câmara Municipal De Juiz de Fora Representantes Do Minas Petro E também Do Ministério Público Foram convidados Para poder participar Dessa audiência Pública Mas não compareceram Nós entramos em contato Com o sindicato E também com a promotoria E nós ainda Não tivemos retorno Em relação ao preço Gente Da gasolina Em municípios Vizinhos O levantamento Da Agência Nacional Do Petróleo Indica o preço médio Da gasolina comum Em Barbacena Município Que é aqui Perto de Juiz de Fora Em apenas Em R$ 6,86 Com relação Os municípios De Santos Dumont Em Leopoldina A agência Não tem informações Disponíveis Divulgadas Lembrando que Esses dados ali A agência Ela faz uma ação Em alguns municípios Em Minas Gerais São 41 municípios Que tem essa pesquisa De preços E entre esses municípios O Juiz de Fora Seria aquele Que está com o valor final Mais caro De acordo com os dados Levantados Até o dia 13 de novembro Eita Que a gente ainda Vai esquentar Bastante cabeça Com essa questão De combustível Tomara que se o preço Não baixar Que a gente Pelo menos passe ali A ganhar mais dinheiro Que o nosso dinheiro Tem um poder de compra maior Porque está difícil Está difícil comprar Qualquer coisa Mas vamos falando aqui Agora de algo bom De algo prazeroso Aproveitando Que nós estamos Na hora do almoço Tem uma dica ali De dar água na boca Pra vocês Sabe o massa macia Melhor comida italiana E super tradicional Aqui na cidade Eles continuam funcionando Normalmente Viu Inclusive gente Aos domingos Olha só Tem diversas massas Lasanhas Tem pratos executivos E além de ter massas E molhos Pra você fazer aí No conforto Da sua casa Então o que você está esperando Faça uma visita Lá no Massa Macia Na Avenida Presidente Itamafranco Número 641 Ou você pode telefonar Num desses números Que estão aparecendo Aqui embaixo DDD 32 3212 5201 Ou 3212 7707 Liga lá Fala com as minhas amigas Flávia Ou com a Giovana Você vai ser muito bem atendido E tenho certeza Vai ficar muito feliz Viu? Vou correndo pro intervalo Você não sai daí Que eu volto rapidinho Quando você pensa em implante dentário Você pensa no seu futuro Em sorrir com mais autoestima Ter mais qualidade de vida Com mais de 20 anos de experiência em implantes Após o Odonto Suprema Reúne ótimas possibilidades Para cuidar do seu sorriso Você pode optar por nossas clínicas particulares Ou nossas clínicas escola Com a certeza de muito cuidado E ótimos resultados Faça como milhares de pessoas Que voltaram a sorrir com orgulho Instituto Guerra Piscinine Pós o Odonto Suprema Açaí que é açaí É sol e neve Sabe por quê? Porque é feito com o fruto original da Amazônia Porque é cremoso Cheio de sabor e energia Porque é inigualável Tem as combinações mais deliciosas e... Ei, espera Deixa eu terminar o comercial primeiro Açaí que é açaí É sol e neve Feito com verdadeiro E melhor açaí Sol e neve Todo dia, sabor e alegria O Plasque entrou no clima da Black Friday Aproveite nossas condições especiais Descontos progressivos E carência zero Para consultas e exames simples Converse com a gente Nós garantimos a melhor negociação do mercado Venha para a operadora de saúde da Santa Casa E conte com toda a estrutura E serviços exclusivos Black Friday Plasque Até 30 de novembro Ligue 0800 257 9000 Ainda saindo de casa Perdendo tempo e dinheiro Para procurar o seu imóvel A 5S é especializada em imóvel Por encomenda Aliando tecnologia A experiência de profissionais qualificados 5S O imóvel ideal Com as melhores condições Você pode ajudar a Pai Brasil Comprando o JF da Sorte E cedendo o direito de resgate Faça a sua parte 70 mil reais na sua conta O JF da Sorte de domingo É dupla chance E tem 70 mil reais no quarto prêmio No primeiro, segundo e terceiro sorteio 5 mil em cada 70 mil no quarto prêmio E mais 10 giros da Sorte de mil reais cada JF da Sorte Dupla chance Quer ganhar? Compre já! Título emitido pela Cover Capitalização A data mais esperada do ano está chegando Black Friday Marte Minas Atacado e Varejo De 26 a 28 de novembro Todas as lojas com preços imbatíveis Você não pode perder Black Friday Marte Minas Aqui você compra mais barato Já de volta aqui Vamos falar sobre saúde Vamos falar sobre imunização contra a Covid-19 Juiz de fora a gente já está aplicando a dose de reforço em todas as pessoas com mais de 18 anos O período de 5 meses depois da segunda dose tem que ser respeitado Vamos assistir aí a matéria Rosiane soube da antecipação da dose de reforço para toda a população acima dos 18 anos E correu em uma unidade básica de saúde para se vacinar mais uma vez contra a Covid-19 É uma tranquilidade né? Para todos nós porque eu estava ansiosa já para tomar a terceira dose Então assim que eles informaram que a gente poderia adiantar essa dose Então eu já corri aqui para poder tomar e garantir Klaufer trouxe o filho para tomar a segunda dose Mas ele mesmo ainda não conseguiu tomar o imunizante pela segunda vez O representante comercial recebeu a aplicação da dose única da Janssen E aguarda posicionamento oficial sobre qual vacina deve ser disponibilizada Saiu notícia que tem que tomar após 60 dias É isso que eu entendi Ou 5 meses Já passou 5 meses né? Em novembro E a gente está sem informação se vai tomar ou não Eu perguntei ao funcionário hoje aqui e eles ainda não tem a decisão Estão decidindo Então a gente está meio que sem saber O reforço aumenta a proteção da população Evita a circulação da doença E por isso diminui a possibilidade do surgimento de novas variantes Nesta semana a prefeitura chama quem tomou a segunda dose Até o dia 25 de junho, ou seja, há 5 meses As pessoas que já completaram 5 meses Nesse momento a gente está chamando aquelas pessoas Acima de 18 anos que se vacinaram até o dia 25 de junho Podem buscar um posto de vacinação Levando o cartão de vacina Ou o registro no aplicativo ConexSUS Documento de identidade e um comprovante de residência Juiz de fora segue as orientações do Ministério da Saúde Aplicando preferencialmente o imunizante da Pfizer para a terceira dose A prefeitura alerta para a importância de colocar em dia o cartão de vacinação No município, cerca de 35 mil pessoas ainda não tomaram a segunda dose O reforço vem para corrigir possíveis falhas vacinais E também para aumentar a resposta das pessoas com relação aos casos graves e óbitos Então a gente espera que com a aplicação das doses de reforço A gente tenha uma queda ainda maior na incidência de casos e óbitos Segundo a prefeitura, as pessoas que vão receber a dose de reforço Precisam apresentar a ficha de vacinação preenchida O cartão de vacinação e um documento de identificação com foto Enquanto os imunossuprimidos, além destes documentos, devem apresentar um laudo ou atestado médico datado de no máximo 12 meses O formulário da ficha de vacinação está disponível no site pjf.mg.gov.br Na prefeitura falando que precisava, passou na TV também, do RG e o comprovante de vacinação Chegando aqui solicitando que a gente pegasse uma via de documentação Preencher da primeira ficha, da primeira dose, para tomar vacina Então assim, desorganização total, mas necessário, só tem que melhorar Conseguiram antecipar para todo mundo, então está aí uma chance maravilhosa de todo mundo continuar com saúde A primeira e a segunda dose continuam sendo feitas no município, assim como os reforços E a gente faz um chamamento para que as pessoas acompanhem o seu cartão de vacinação A divulgação que está sendo feita nas mídias e busquem os postos de vacinação Nós temos ainda um grande número de pessoas que não retornaram para a segunda dose São muitas coisas, enquanto já começa a aplicar a terceira dose em quem já pode Quem tem acima de 18 anos, tem ali as pessoas que não garantiram ainda a segunda Vamos regularizar isso, gente, vacinar para poder ajudar os dados da pandemia a diminuírem Nós entramos no assunto da pandemia, vamos aproveitar e atualizar os dados aqui de Juiz de Fora Você vai ver as informações aqui, um quadro geral da situação na cidade São 47.902 casos, com 2.057 mortes provocadas pela doença Nesse momento, Juiz de Fora tem 631 casos ativos Em relação às internações, 70 pessoas estão internadas nos hospitais da cidade, da rede pública em particular A taxa de ocupação dos leitos de enfermaria e UTI estão aí na tela Sobre imunização, Juiz de Fora tem 69,74% dos moradores totalmente imunizados Vacinas de duas doses ou dose única Vamos olhar também a situação de Viçosa Hoje, com um pouquinho mais de informações Em dados gerais, Viçosa tem 9.279 casos Com 136 vidas perdidas por conta da doença E nesse momento, 9.130 pessoas consideradas curadas Avançando mais um pouquinho nesses dados, na próxima tela você vai ver comigo Em relação aos casos, nesse momento, 13 casos ativos em Viçosa E um dado positivo, gente Lá está 26 dias sem mortes por conta da Covid-19 O último óbito foi registrado no dia 29 de outubro E um dado anterior, a cidade ficou 35 dias sem mortes entre 31 de agosto e no dia 5 de outubro Olhando em relação à epidemiologia lá, você vai ver na próxima tela O total de casos por mês num gráfico que mostra pra gente A cidade começou ali com um número abaixo até das outras da cidade Mas foi crescendo, teve o ápice de casos no mês de abril De março, desculpa, com 1.295 E o número atual é de 66 casos em novembro Você vê uma queda e a mesma situação a gente acompanha nos óbitos lá em Viçosa Você vai ver na próxima tela comigo também Essa crescente de casos ali nos meses de abril, sobretudo Onde Viçosa teve 30 mortes confirmadas, o maior número lá O número atual é de uma morte no mês de novembro Lembrando que Viçosa está aí há 26 dias sem mortes por conta da Covid-19 Seguindo aqui, gente, deixa eu conversar com a Laís Poçani Que a gente está falando de pandemia A pandemia impacta ali no que acontece na nossa vida Laís, como é que fica o carnaval no ano que vem, minha querida? Tem município aí que a prefeitura já cancelou a festa Já disse que não vai ter carnaval em 2022, né? É isso aí, Boia, eu estava conferindo a data para você Que você falou lá no início do jornal, né? Será fevereiro ou março? Não sabia É, vai ser dia 26 de fevereiro, começa o carnaval E aí o pessoal já pode ficar, né? A cidade que tiver já pode ir se preparando Mas aqui na nossa região, caso de Matias Barbosa Não vai ter carnaval O prefeito, ele falou que tomou essa decisão Por conta da transmissão da Covid-19 Que poderia aumentar lá no município Por causa dessa folia, né? Carnaval, aglomeração E aí ele decidiu restringir, né? Cancelar o carnaval Por conta desse possível aumento da taxa De contaminação pela Covid-19 E ele também disse, Boia Que cidades menores, elas acabam sendo um ponto De turismo no carnaval E que as pessoas de outra cidade Passando para lá também Poderiam acabar intensificando esses casos De Covid lá em Matias Barbosa Mesmo com uma vacinação avançada Eles mandaram para a gente os dados Eu vou dar uma olhada aqui De acordo com a prefeitura 89% das pessoas com 18 anos ou mais Já tomaram a primeira dose E 81% a segunda dose Então já é uma taxa, né? De mais de 80% com primeira e segunda dose Mas mesmo assim eles colocaram o pé no freio E cancelaram o carnaval lá em Matias Barbosa Tá certo Então as cidades mineiras de fato, né? São muito procuradas nesse período de carnaval E muita gente, Laís, está com essa mesma preocupação Pelo menos dentro do recorte da nossa enquete do dia Até esse momento 92% das pessoas que participaram da nossa enquete Que é sobre o carnaval Disseram que não pretendem participar Das festividades agora em 2022 Depois desse recado trazido pela Laís Eu tenho agora outro recado pra você, gente Já começou a Black Week Shop Outlet Gente, vocês não vão acreditar Nas promoções do Shop Outlet, viu? A Black Friday é de verdade Olha só esse ar-condicionado split da Filco Gente, ele custava R$ 1.599 E está saindo por apenas R$ 1.139,05 Aproveite, viu? Verão já está aí E essa é a grande oportunidade Pra ter aí na sua casa, né? De maneira fresquinha durante essa estação Agora é a hora Vamos aproveitar a promoção Porque essa oferta é por tempo limitado, viu? Acesse agora ShopOutlet.com.br E garanta o seu ar-condicionado split Filco e economize aí, ó Mais de R$ 400 Black Week é no Shop Outlet Acesse o site e confira Outras ofertas Está aí na tela ShopOutlet.com.br E aí